Bom dia pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje em Cabo Frio, a gente já está começando a desmontar a cama aqui, é acordar primeiro né e desmontar a cama aqui para a gente fazer um cafezinho aqui. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no nosso canal e vem acompanhar com a gente. A gente ainda não está habituado a montar e desmontar a cama, a gente ainda não acostumou, então ainda está um pouquinho difícil. Prontinho, a gente já dobrou ele aqui, a hora que a gente estiver um pouquinho mais habituado, a gente mostra para vocês como é. E esse foi o lugar que nós pernoitamos essa noite. Aqui a gente está em Cabo Frio e aqui é o bairro da Passagem. Ali fica um posto da Polícia Marítima. A gente viu esse ponto aqui no Ioverlander, dizia que era seguro. E a gente chegou, já tinham outros motorhomes aqui, aqueles dois ali já estavam aqui. E foi bem tranquilo dormir aqui. Não fez barulho, foi bem tranquilo. É uma praça, aqui é um posto da Guarda Marítima. Guarda Marítima Ambiental de Cabo Frio. Fica bem aqui pertinho da praça, ó. A praça ali que a gente ficou. Cafézinho, amor? Uhum. Vai fazer um cafézinho para a gente? Sim, eu tô, né? Opa, precisando. Deixa eu lembrar onde estão as coisas? Eu te explico, eu te ensino. Ó, a privada, a privada no meio da cozinha. Não é privada, é banco. Ah, verdade, verdade, verdade. É múltiplas funções. Eu entendo o ponto de vista. Exatamente, múltiplas funções. Açúcar tá aí. E pó de café também. Achou o açúcar? Esse mesmo. Minha mão não cabe aqui não. Tem qual sim pra pegar esse aqui. E o pó de café acho que tá embaixo. Tirar tudo pra tirar o pó de café? Quase isso. E a cafeteirinha tá ali, ó. Naquela partinha ali, é. Olha lá. Já vi daqui. E nessa bolsinha aí tem a colher. Aí. Canequinhas. Canequinhas. Bom dia, amor. Bom dia. Que seu dia seja incrível. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Hora da vitamina. Alimentar um pouquinho pra gente fazer um passeio hoje. Hoje a gente tá querendo fazer um passeio na ilha do japonês. A gente viu. Já faz tempo que eu vejo os passeios nessa ilha do japonês. E tinha vontade de ir lá. Aí hoje o tempo parece que amanheceu melhor. Não tá ventando. Não tá ventando. Tanto que é uma brisinha só dos toques. Aí acho que hoje vai rolar um passeio, né? A gente vai ali pra ver onde que tem passagem lá pra ilha do japonês. Pra ver como que faz pra gente chegar na ilha do japonês. Aqui, ó. É um posto da guarda marítima. A gente vai perguntar aqui. Então o guarda falou que naquela rua ali, só seguir reto lá na frente, tem uns barquinhos que levam pra ilha do japonês. Bem pertinho aqui da praça, ó. Agora a gente tá indo lá pra fazer o passeio lá na ilha do japonês. Vamos ver como que é. Eu acho que tem um barquinho que leva. Se eu não me engano, se a maré estiver baixa, dá pra ir caminhando também. Mas a gente ainda não sabe exatamente como é. A gente tá indo aqui pela ruinha que eu mostrei pra vocês. Que o guarda falou que é o caminho pra ir lá onde tem os barcos. Chegamos aqui onde eu acho que saem os barcos. Ah, é aqui mesmo. Olha, tá escrito, ó. Travessia da ilha do japonês. E de volta 25 por pessoa. É uma marina que tem aqui, ó. Ó, é 25 por pessoa e de volta. E os horários das 8 às 17. Hoje tá bom aqui. Tá quente e não tá ventando. A travessia é bem rapidinho. Agora a gente já vai ali conhecer a ilha. O rapaz ali do barco falou que a maré tá bem baixa. E a água tá um pouco escura ainda. Mas a hora que a maré subir, aí a água vai ficar mais clarinha. Tá vendo lá? O pessoal tá passando de carro lá, ó. Acho que é bug. Aí leva de passeio de bug até lá. É do outro lado, né? É. Mas daí o pessoal atravessa, né? Vai de bug até lá e atravessa. Dizem que a água aqui é bem clarinha também. Igual as águas, né? Das praias daqui da região dos lagos. Por enquanto a água tá escura. Mas como o barqueiro ali falou, a maré tá seca ainda, né? Ainda vai encher. Daí vai renovar a água daqui, né? Daí vai clarear. E também tá um pouco nublado. Normalmente nas praias. Mesmo de água clara, quando tá nublado, a água fica mais escura mesmo. Olha como que a maré tá baixinha aqui. Dá pra atravessar lá pro outro lado. Que se não me engano ali é peró. Só que depois a maré sobe. E daí tem que pagar 20 reais no barquinho pra voltar, né? Aqui nessa parte tá mais bonita. Mas tá ventando aqui também, ó. E aí vai mexer igual vai mexer igual vai 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 é que ele anda no vento com a baixa cabeça a água aqui é um pouco menos gelada do que nas outras praias aqui de Cabo Feio e Arraial e apesar de não ter tanto barco aqui, a água até que é bem clarinha normalmente quando tem muito barco a água é escura do outro lado está um pouco mais escuro mas acho que é por causa do mangue e a maré estava seca agora a gente está começando a subir e a água é bem clarinha mas está gostosa o problema é o vento, está ventando muito aqui nessa parte da ilha está ventando demais a gente vai do outro lado porque do outro lado não estava ventando tanto tem uma trilha que passa aqui no meio mas a gente está dando a volta aqui a trilha vamos pela trilha porque trilha e mudar o rumo tem tudo a ver primeira trilha dessa viagem dessa expedição espero que de muitas com certeza se depender de mim meu filho trilha não vai faltar olha pro chão olha o que será isso? é da árvore? mas é marimbondo? não amor, não vai por a mão não Paulinha, não vai por a mão meu Deus ai Jesus olha lá o fim da trilha a gente ficou um tempo aqui curtindo esse lugar descansando um pouquinho ali agora a gente vai voltar lá para onde está o carro para onde está a nossa casinha vamos ver se dá para a gente fazer um almoço lá eu não sei se aquele lugar lá dá para fazer comida também ou se é só para pernoitar mesmo vamos ver já é quase meio dia então a gente já está com fome olha só que tranquilidade que está aqui esse lugar aqui não fica muito cheio tem um restaurante lá do outro lado que eu acho que eles entregam comida para o pessoal que fica aqui na ilha do japonês tem uns barquinhos aqui também que fazem bebidas fazem drinks e olha só o pessoal está atravessando do lado de lá a pé porque está bem rasinho depois que a maré sobe tem que tomar cuidado ou então voltar de barquinho tem um barquinho que leva de volta e a gente como a gente já pagou o barco 25 reais e de volta agora a gente vai só voltar foi aqui que a gente chegou com o barco Paulo foi lá perguntar se é aqui que chega o barco para poder levar de volta é aqui que a gente tem que esperar o barquinho para ir de volta lembrando que pode ficar aqui até as 17 horas o último barco é as 17 horas chegamos aqui na casinha bastante água ainda onde está o nível ah não gastou nem metade então está tranquilo está fazendo o que aí? refrescar? refrescar? quero uma vamos beber essa minha preferida tchim 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 bem suavinha né? fraca e essa daqui é bom que é a coronita pequenininha 200ml porque eu bebo só uma uma para mim é suficiente então essa daqui é meu tamanho mesmo meu número vou começar a editar um vídeo aqui para postar para vocês e o Paulo está ali fazendo o nosso almoço de hoje por enquanto eu que estou editando os vídeos porque eu estou de férias do meu trabalho eu tirei 15 dias de férias mas depois quando eu voltar a trabalhar aí o Paulo que vai editar os vídeos para vocês muito bom? muito bueno está pronto o rango oh delícia vamos ver como ficou quem vai? o cardápio arroz com camarão camarão e um filézinho de peixe ai que delícia como é o nome desse peixe mesmo? esqueci Pampo não lembro sei lá é um peixe que eu não tinha comida aí vamos ver se é bom delícia vamos comer e aí será que está bom? está muito bom agora vamos ver se está bom esse rango aqui peixinho olha o camarãozinho no arroz aqui ó top agora é a minha parte né lavar essa louça aqui é complicado na casa pequeno mas ainda bem que a gente colocou uma pia grande né com a cuba grande então é um pouco mais fácil e aproveita aqui ó o porta potes para sentar ajuda bastante o porta potes ficou do tamanho legal é ficou para ter o banquinho e o porta potes acho que ia ficar meio legal é ia ser muita coisa né no mesmo lugar o porta potes tem um banquinho desmontável né você monta e desmonta mas isso ai fica ideal é a gente está pensando né em ver de repente um banquinho desmontável agora a gente está indo na academia para a gente malhar e aproveitar e já tomar um banho estava difícil de encontrar um lugar para estacionar mas tivemos a sorte de conseguir bem aqui na frente da academia essa academia que a gente veio hoje que bonita tem um aquário aqui tem piscina tem natação bem legal e a academia de musculação é lá em cima muito boa essa academia aqui hoje valeu a pena a gente já tomou um banho lá na academia e voltamos aqui para o ponto de apoio perto aqui da guarda marítima e a gente vai pernoitar mais uma noite aqui ai amanhã a gente vai para Búzios agora a gente vai fazer uma salada aqui vamos comer umas frutas também e a gente está querendo passear aqui um pouquinho no bairro da passagem dizem que é bonito aqui é um bairro histórico a gente quer ir lá conhecer é bem pertinho aqui a gente vai deixar o carro aqui mesmo e vamos a pé gente olha essa lua que coisa maravilhosa que coisa linda e esse é o nosso jantar de hoje ó uma salada de brócolis, couve-flor, grão de bico e manga o Paulo está comendo na panela para não sujar a louça já está surto para ter que lavar é isso ai bora lá passear um pouquinho conhecer aqui o bairro da passagem que é o bairro mais antigo aqui de Cabo Frio e Cabo Frio é uma das primeiras cidades fundadas aqui no Brasil olha só aqui as ruínas é bem estilo Paraty ruínas de pedra as construções o estilinho de Paraty mesmo né amor lembra bastante Paraty aqui aqui tem um hotel bem chique fica bem pertinho aqui da daquele lugar onde a gente pegou o barquinho para ir para a ilha do japonês hoje de dia os barzinhos aqui ó bem charmosinhos olha isso que belezinha aqui é aquele solar ó que tem uma passagem para o outro lado tem um arco vamos lá para a gente ver aqui é a casa do príncipe da família real né isso da Bragança depois construíram a casa e depois de pronta ficaram sabendo que era a passagem dos pescadores daí eles para não tirar a passagem dos pescadores eles fizeram essa passagem por isso que eles chamam baixo da passagem ah é por isso fizeram uma passagem ali para não precisar dar volta da volta eles continuaram passando por ali legal e aqui é um hotel ó solar do arco olha só que incrível esse restaurante lá em cima tem um aquário é muito lindo gente que show Paulo que é apaixonado por aquário aproxima a imagem aí amor olha é um aquário ali olha isso que top incrível incrível arcos do canal show legal lindo mesmo o 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 igreja de são benedito e aqui ao largo de são benedito bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje conhecer um pouquinho de Cabo Frio com a gente e amanhã a gente já provavelmente a gente já vai seguir para Búzios dependendo de como tiver o clima né lá em Búzios ou se não a gente já segue para um próximo destino já estou carregando um vídeo aqui no YouTube para vocês e se você não é inscrito aproveita se inscreve no nosso canal e vem mudar o rumo com a gente um grande abraço e até mais